Bom, queridos amigos, estamos aqui hoje para mais um bate-papo desse primeiro Enabam, Encontro Nacional de Bandolinistas, que hoje vai ser com um convidado muito especial, um querido amigo que eu conheci na França em 2014. Não só conheci, mas me hospedou na casa dele e me deu muito carinho lá, conseguiu concertos, me levou para dar aulas na escola com o grupo de alunos dele e tudo mais. E foram cinco dias muito bacanas lá em Metz, nordeste da França, Luxemburgo, a gente visitou também. E já conheci o trabalho dele desde muito antes pela internet, um super bandolinista venezuelano, renomado no país dele. Hoje mora na França e super respeitado lá também, no mundo do bandolin. Se apresenta aí pelo mundo inteiro, Europa, Estados Unidos, Japão, aqui na América Latina também. É referência no bandolin. E estou tendo a honra aqui de bater esse papo então hoje com o querido Ricardo Sandoval. Então, Ricardo, bem-vindo ao primeiro Enabã, Encuentro Nacional, mas hoje internacional, de La Madolina. E muitas graças por aceitar a invitação e queria dizer que para mim é uma grande honra poder falar contigo e eu acho que para o público brasileiro e os amigos que vão acompanhar o Enabã, terão muitas coisas novas a descobrir sobre a mandolina, sobre a música, sobre as coisas acerca da sua carreira e suas realizações com a mandolina. Então, vamos começar aí dando esse bem-vindo e quero que tu te presente a nós respondendo na primeira pergunta que eu faço a todos, que é quem é o Ricardo Sandoval? Bom, olha, eu sou, antes de tudo, um músico, não sou brasileiro, mas venezuelano, mandolinista, porque na Venezuela a mandolina é muito importante na nossa música tradicional, muito menos conhecida que o bandolim brasileiro, mas é tão ou mais importante para a nossa música porque é o instrumento melódico que prima em todo o território nacional como o instrumento de a melodia, de a música tradicional venezolana, desde o ocidente até o oriente, o norte e o sur. Ou seja, é um instrumento que foi muito importante, que seguramente chegou a Venezuela a finales do... a principios do siglo XX, a finales do siglo XIX, e que se tornou com um estilo e uma forma tradicional, própria, com diferentes maneiras de tocarla, com diferentes sons, mas sempre com muito carácter venezolano na música, e, por suposto, na força, nos ritmos que são típicos do nosso país. Eu, primeiro, comecei a estudar música com muita gente na Venezuela, com o 4, com o instrumento que acompanha todos os instrumentos e toda a música venezolana. Que lembra o formato da guitarra, do violão no Brasil, do cavaquinho um pouco mais grande, com os braços mais compridos. Exato. Seria como um cavaquinho, mas digamos que o rol seria mais como a guitarra para vocês, porque realmente acompanha toda a música venezolana na Venezuela. E, pois, rapidamente, depois de ter começado com o 4, me regalaram uma mandolina na Navidade. E, pois, com esse instrumento comecei a tocar, e isso me o regalaram em Diciembre. Eu, em Enero, já estava tocando os riviancicos e a música de Navidade, de ouvido. E, para mim, foi um instrumento, digamos, fetiche, né? Ou seja, digamos, instrumento que todo o tempo tocava, que buscava a maneira de ver como era o trêmolo, de como fazia as melodias que conhecia, das canções populares, das canções infantis, mas também outras músicas, né? A música mais latinoamericana, dos Beatles também. Ou seja, muitas coisas que me gostaram. E, depois da mandolina, também estudou clarinete na Escola, digamos, da Orquesta Nacional Juvenil em Venezuela. E, fiz parte da Orquesta Nacional Juvenil, toque música clásica, mas, isso foi como entre os 9 e os 10 anos que comecei, né? Com tudo isso. Com a clarinete? Com o bandolete também? Sim, com o bandolete comecei, digamos, aos 9 anos, ao final, entre os 9 e os 10 anos, e o feinete foi um pouco mais tarde, vamos dizer, aos 11 ou 10, me lembro. Mas já como aos 14 anos, descobri, digamos, o universo maravilhoso da música tradicional, que estava, naquele momento, nos anos 80, sendo novamente redescubierto, né? Por muitos outros músicos e grupos que estavam rescatando o acervo tradicional da música. e, naquele momento, me dei conta, pois, que a mandolina, o bandolín, ou a bandolina, como se lhe diz, também, na Venezuela, era muito importante, e o clarinete, e a música clássica, pois, era uma escola, mas não era o que eu queria realmente explotar ou conhecer. E, nesse momento, deixei a orquesta e me dediquei a tocar música venezolana. Primeiro com a mandolina, depois com a bandola, que é um instrumento, quizás, muito mais antigo, e mais enraizado na tradição, mas que estava desaparecendo, nesse momento. A bandola, como a italiana, ou como a bandola colombiana? Como se parece a bandola venezolana? Na verdade, há vários tipos de bandolas em Venezuela. Há uma bandola de quatro cuerdas, que é conhecida como a bandola llanera, que se toca na região sud-oeste de Venezuela, e também em Colômbia. É um instrumento muito recio, rústico, com muita força em sua música, e que se desenvolveu muito nos últimos 30 anos. E há outras bandolas mais difundidas, mas menos conhecidas, porque ela está um pouco esquecida, e agora, no último tempo, retomou a força, que é a bandola de quatro cuerdas. É uma bandola, digamos, similar à mandolina, porque tem suas ocho cuerdas afinadas em quintas também, mas pode ter cuerdas de metal, ou cuerdas de nylon, e os bordones, as cuerdas mais graves, estão octavadas. Ok. Como a viola brasileira, a viola caipira, que tem as graves em octaves. Em octaves, exacto. As duas cuerdas graves estão em octaves, e pode estar afinada sol-rela-mi, ou pode estar afinada do sol-rela, como uma viola de alto, de orquesta. Sim. E há diferentes maneiras de afinarla também, diferentes estilos, e então se toca na região do centro de Venezuela, no oriente, no este, e no sur-este, no, de Venezuela. E também está a bandola andina, que é muito mais conhecida na colômbia, mas também se toca nos Andes de Venezuela, mas muito menos. E também tem um bandolim andino, que é como uma bandola, mas com menos cuerdas, acho que tem cinco ordens, cuerdas triples e dobles, e esse instrumento é muito menos conhecido. Agora, nos últimos dez anos, o bandolim andino tem sido rescatado, porque tem encontrado gente de muitos anos, de 90 anos, muitas mulheres, por certo, que tocam esse instrumento, e há todo um processo para rescatarlo, para que os jovens vuelvan a aprenderlo, e vuelvan a tocar esse instrumento. Mas eu me interessei por a bandola oriental. A bandola andina, já era muito conhecida, em Caracas, e havia já gente que a estava tocando e desenvolvendo, mas a bandola oriental estava praticamente desaparecida. Então, a essa edade, aos 14, 15 anos, digamos, o que eu quise fazer foi irme para o este do país, para o campo, para buscar gente que tocara um instrumento, e encontrei gente que o fazia, gente que o tocava, já muito velhos, mas com eles aprendi um pouco o estilo, a maneira de sacarle sonido, e aprendi muitas coisas a todo nível, a nível da música, a nível das costumbras, da cultura, e a nível humano, por suposto. E isso foi até os 16 anos, aproximadamente, a essa edade eu me fui a Caracas, novamente, porque eu vivia em Porto da Cruz, no Oriente de Venezuela, e quando me fui a Caracas, entré a uma escola de Folclore, que se chamava Los Talleres de Cultura Popular, e ali conheci a um maestro da bandola de Ocho Cuerdas, mas do centro do país, Juan Esteban García, um grande maestro, e então, estive um ano estudiando com ele, mas quando eu cheguei, me fizeram uma audição, uma entrevista, para ver como eu tocava, e então eu lhe disse, eu toco a bandola oriental, e isso foi uma surpresa, porque a gente não conhecia este instrumento bem, e ao ver que eu já conhecia o estilo, que tinha bastante repertorio, me propusieron que ao ano seguinte eu diera clases, então, aos 16 anos, comecei a dar clases de bandola na mesma escola, de bandola oriental, e estive ali dando clases, estudiando também, e quando terminé o bachillerato, que fui a universidade, quise estudiar antropologia, para conhecer, digamos, para estudiar um pouco mais a música e a cultura tradicional, mas rapidamente me di conta, que tinha que dedicarme a música, porque senão, se envejece, os dedos não são iguales, e tudo, e então, decidí estudiar na universidade de música, na universidade de música, só se podia estudiar, se podia estudiar naquele momento, música clásica, mas então, eu disse, clarinete, tenho muito tempo que não toco, mas vi, dentro dos instrumentos havia mandolina clásica, e para mim foi uma sorpresa, porque eu disse, pois, não conheço nada com a mandolina clásica, ou seja, não conheço absolutamente nada da mandolina clásica, e então, fui a ver ao mestre que dava isso, que se chamava Ivan Adler, um venezolano que tocava viola na orquesta Simón Bolívar, e que havia, se havia enamorado de la mandolina e que havia desenvolvedo uma técnica própria para tocar a mandolina clásica, muito depurada, uma técnica muito bonita, com um sonido muito trabalhado, e, pois, ele era a referência da mandolina clásica na Venezuela. Naquele momento, digamos, estou falando do princípio dos anos 90, a mandolina no mundo ainda estava não era tão famosa como hoje em dia a nível da música clásica, e este músico tinha referências porque havia buscado discos, porque havia buscado partituras e coisas assim, mas, temos que imaginarnos e ubicarnos na época que não havia internet, não havia facilidade de comunicação, tudo era muito mais difícil, sem embargo, ele logrou ter um arquivo de partituras e buscar repertório, etc. E, então, comecei a estudiar com ele e terminé meus estudios em 1995, em 1995, 1996, em ese momento quando terminé meus estudios, de mandolina clásica, me gradué tocando com recital solo, com orquesta, toque concierto de Vivaldi, toque Hummel também, concerto de Hummel e son recital com piano, com guitarra e solo, então, me quis, me especializar e aprender mais do instrumento, e, nesse momento, a referência que havia era Alemanha, então, me trasladou até Alemanha e entrou a estudiar na escola de Colônia, em Bupertal, primeiro com Gertrude Tröster, Gertrude Weichhofen, que é uma gran mandolinista virtuosa, de essa escola de Bupertal, e, depois, também estudiei com Marga Bilden Hüsgen, que é também uma referência, foi a mulher que desenvolveu a técnica que hoje em dia é standard em Alemanha, então, com isso, estudiei todo o repertório original para mandolina, barroco, clásico, romântico, contemporâneo, etc., e, 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 depois, ao terminar meus estudios, já nos últimos anos, fizemos dois concursos internacionales, um em Itália, outro em Alemanha, em ambos gané segundo lugar em mandolina solista clásica, e gané primeiro lugar em mandolina tradicional, porque havia um concurso onde um podia apresentar o estilo próprio, era interessante, porque havia mandolimente que tocaba música celtica, outro que tocaba música latino- napolitana, por exemplo, coisas assim, e eu toque música venezolana, e aí gané o primeiro premio, venezolana, 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 a ensinar un pouco o que havia aprendido nese momento, depois de vários anos fora, e, a verdade, que, con todo, digamos, con essa experiência, para mim foi importante volver, volver a mis raíces, a música que havia conhecido no campo, que me dava essa força, e comecei a componer, digamos, segui componendo, eu já havia composto, mas segui componendo música para mandolina, e tocar, tratar de tocar mais música com estilo venezolano ou latino-americano, porque eu dizei, bueno, hai muita gente tocando repertorio clásico, pois a mim não me interessa tampouco demasiado, porque, no personal, me parece que o repertório clásico para mandolina, hai coisas muito interessantes, mas muitas coisas que não são tão interessantes, às vezes é mais interessante tocar repertorio para violino, para outros instrumentos, que o original para mandolina, mas, a nível da música de la mandolina venezolana, me interessava, e comecei a tocar cada vez mais música venezolana, como uma maneira de dar a conhecer esta música que não é conhecida, nem dentro do grupo dos músicos, nem no público, e até o dia de hoje sigo mais ou menos nessa mesma linha. e hoje está vivendo na França, em The Metz? Sim, hoje vivo no norte e no oeste de França, na fronteira com Luxemburgo e Alemanha, e trabalho como professor de música em Luxemburgo, digamos, é a minha atividade principal, além disso, sempre tenho outros projetos pedagógicos e artísticos. Sim, é interessante ouvir a história e a busca por os origens da cultura do seu país, porque conheço outro mandolinista e um pouquinho da música venezolana e é muito onde se emprega a mandolina e tem ritmos muito fortes dançantes também, como o choro no Brasil, que é um ritmo contagiante, tem dança também, tem essa coisa do balanço do corpo, essa vontade de tocar a música venezolana, sim, é de gelo e é também um ritmo muito caliente, uma coisa muito envolvente, e é interessante ouvir sobre a busca por as origens da cultura do seu país, porque aqui, no Brasil, temos um choro com mais de 150 anos de história e muitas coisas, mas também hoje, talvez, temos um pouco mais de projeção, porque temos a internet e podemos fazer como estamos fazendo hoje aqui, esse encontro de culturas, diferentes culturas, e a música tradicional, o choro é a primeira música brasileira criada aqui no Brasil por músicos brasileiros até um período século XIX, por la mitad, mais ou menos, os músicos componiam música europeia, então, tocavam pouco, a mazurka, a valsa, o chóx, e depois, isso foi cambiando um pouco com o sotaque brasileiro, digamos, e então, veio o choro antes do samba, antes de todo, do machixe, de todos os outros ritmos, né, que hoje conhecemos, e tivemos grandes músicos também, principalmente compositores, a mandolina brasileira, tive Jacó do Bandolim, Luperce Miranda e outros, e depois de um tempo houve um recesso, creio, anos 70, 80, depois, agora, 2000, final de 2000 e até agora, temos jovens tocando, muita gente pesquisando, grupos, conjuntos, e temos também, hoje, desde 2009, um barralado em Bandolim, na Universidade de Rio de Janeiro, que é uma coisa boa e inédita no Brasil, então, estamos também a buscar as coisas da nossa cultura mais antiga, mais original, podemos dizer, e é interessante que mesmo sendo um músico, você sendo um músico que está fora de Venezuela, sempre tem este intercâmbio, e essa volta ao país para buscar, para entregar também coisas que tem aprendido fora de Venezuela, chegar com essa experiência e poder ampliar a história também da Madolim e da música em seu próprio país, e também uma outra coisa que me gostou muito quando estive na França, em 2014, quando conheci a você, e depois, em Paris, pude conhecer Cristóbal Soto, Léo Rondon, é perceber que o músico venezuelano em França, e tem muitos, por certo, mantém a música venezuelana como o primeiro trabalho, sempre, como a primeira coisa que falam, sempre é a sua música, a sua verdade, a sua história. Sei que tem outro músico que conheci um deles até rapidamente, que toca com Richard Galeano, por exemplo, mas estão sempre conectados com a sua música, com a música venezuelana, e temos outros vídeos de vocês tocando juntos, sempre conectados, fora, e voltando ao país com essa história e com essa bagagem também de coisas novas. creio que isso renova o interesse do povo, dos músicos por continuar o processo todo de pesquisa, de tocar a mandolina, de tocar a música original de sua terra. Como ves a importância para uma música tradicional de receber novas informações, novas influências a partir, por exemplo, do seu estado, do seu morado em outro país que podes conhecer, por certo, outras coisas diferentes que, quem sabe, não se passam em Venezuela e que podes trazer com o seu bagagem a Venezuela e daí expandir mais as possibilidades e tudo mais em torno da mandolina. Olha, é um processo muito longo e há diferentes etapas e diferentes épocas nesse processo. Obviamente, quando você está jovem, você está como uma esponja e trata de empregnarse de todas as influências, de descobrir coisas e aparece o jazz e se interessa por o jazz e aparece a música latina e também e então a música clásica e a música de outros países e o choro e tudo. E nós, em Venezuela, o processo quizás foi diferente ao do Brasil porque o brasileiro, por exemplo, é o que me parece desde afuera. Nunca he estado em Brasil e o que conozco é desde afuera. Não sei se é realmente assim, mas é o que me parece. Me parece que o brasileiro é muito orguloso de sua identidade e acho que nunca houve, digamos, um complexo de ser brasileiro, mas tudo o contrário. Ser brasileiro foi, mais bem, colocar-lo muito mais arriba. Estou orguloso de ser brasileiro e toco a música brasileira e está a bossa nova e está o tropicalismo e está, digamos, toda esta música que se ha difundido em todo o mundo. O villalobos, é um país muito grande, com uma cultura muito forte. e isso mesmo aconteceu em outros países, por exemplo, em Argentina ou em Cuba e inclusive em Colombia. E é uma música e uma cultura que se ha difundido em mundo de uma maneira muito forte. que a gente que o choro estive um pouco dormindo durante uns anos e agora já está muito mais difundido. Sempre foi uma música com muita personalidade, uma grande produção, gravagens e partituras, sempre houve material para interessar sobre o tema. Além de dois grandes maestros, por exemplo, muito conhecido Jacob, mas muito menos conhecido até alguns anos. Até alguns anos eu conhecia a Luperce Miranda porque conseguiu um disco em casa de um amigo musicólogo em Venezuela que me o apresentou. Eu fiquei fascinado do virtuosismo deste homem, mas durante muitos anos era desconocido, nada o conhecia. O sea, Luperce Miranda é relativamente novo para muitos músicos que eram mandolinistas. Jacob era muito mais conhecido. A mí o que me chamou a atenção é que essa música brasileira tem muita força e é muito fácil acesso, entre comillas. Porque está escrito em um ritmo binário e é muito pegajosa. Uno se entusiasma muito rapidamente com essa música e, inclusive, tem a impressão de que ela toca, mas é muito mais complexo que isso, já sabemos, mas é verdade que você se enamora dessa música e eu supe porque um amigo que acabou de morrer há uns meses, conheceu muito bem a música e os músicos em latino-americanos nos anos 60, 70 e este músico levou a venezuela as primeiras gravagens de Jacob do Mandolin, levou uns cassetes com essa música e o repartiu entre os músicos mandolinistas e isso causou uma revolução, porque os mandolinistas venezolanos tocavam a música venezolana, mas quando escutaram essa música tão bonita, tão colorida, com essas modulações que pareciam muito também aos balsas venezolanas, pois essa influência, como dizer, essa influência marcou o estilo dos mandolinistas, mas também a curiosidade por esse estilo. E nós hoje em dia temos também choros venezolanos, é a dizer, que há músicos maestros venezolanos, maestros que já têm quase 80 anos, que têm compuesto choros, ou seja, eles dizem, eles escreviam, diziam, bossa nova, porque nessa época o que se escutava era bossa nova, então como sonava brasileiro, diziam, ah, pois é bossa nova, e há um músico venezolano que se chama Ricardo Mendoza, um mandolinista muito bom, que pode ver no YouTube, é um maestro de 70 anos, algo assim, e ele compuso já uns bossa nova, faz, que sei eu, 30 anos, ou seja, e isso inspirado em Jacob do Bandolin, inspirado em Nilce Carvalho, e essas gravagens que ele escutou, pois ele fez algumas peças com seu estilo, então não é música de chorro de verdade, mas é uma imitação, uma inspiração, graças a essa influência de de Jacob do Bandolin, em os mandolinistas venezolanos, Jacob também influenciou, por exemplo, a Cristóbal Soto, Cristóbal Soto, que depois influenciou a toda uma geração de mandolinistas, por suas gravagens, por suas composições, por sua maneira de tocar em Gurru Fio, no ensalto de Gurru Fio, e então, isso, por suposto, isso marcou para sempre a os venezolanos, quando eu me vim a Alemanha, eu me vim, e o primeiro que me puse a tocar, como música, digamos, oriunda de minha, foram chorros, e tocava música de Jacob, e então, eu depois me pongo a pensar sobre isso, e tenho uma reflexão, que é que, lamentablemente, a música venezolana é muito rica, muito variada, mas nós temos um complexo de país pequeno, de país, este, que não conseguiu assumir uma identidade, e é uma coisa muito pessoal, mas acho que não estou tão equivocado, porque eu também tenho uma visão desde fora, e vejo o que acontece com outros países, e vejo o que acontece com Venezuela, e me parece que há uma coisa que temos que resolver como venezolanos, e como identidade, e no caso da música, acho que é muito evidente, ou seja, por exemplo, vocês, brasileiros, vocês vão fora de Brasil e tocam música brasileira, vocês tocam música brasileira, você pode conhecer a música argentina, pode conhecer a música venezolana, pode conhecer o jazz, pode conhecer muitas coisas, mas quando você vai tocar seus conciertos, você toca música brasileira, e suas composições também são, no estilo brasileiro, no estilo campeiro, no estilo gaúcho, mas é brasileiro, é sua música, e o espanhol, o flamenco também pode ter influência, tocou a Lucía, tocou com Aldimeola, tocou com essa gente, mas sempre foi um flamenco, sempre tocou música flamenca, e seus discos são música flamenca, aunque tenha influência, os cubanos igual, tocamos música cubana, os argentinos tocamos música argentina, em cambio, os venezolanos tocamos música brasileira, música cubana, tocamos música argentina e tocamos música flamenca, entende, e música venezolana, mas nos cuesta dizer, vamos a tocar únicamente música venezolana e vamos a desenvolver a música venezolana, eu desde sempre escutei, a música venezolana é muito complicada, o cinco por oito é muito complicado, então é complicado, não temos a possibilidade de fazer a comercial, não temos a possibilidade de que a gente goste porque é muito complicada, então tem que simplificá-la ou adaptá-la a ritmos mais tropicales para que a gente goste, é uma estupidez, e ainda hoje em dia se mantém essa ideia, ou seja, se mantém que para que um músico venezolano se dê a conhecer, tem que tocar música de outros sitios, música conhecida de outros lugares, brasileira, cubana, colombiana, etc., para que isso se dê a conhecer. E é falso, ou seja, a música do choro não é fácil, é complicada, é complexa, o flamenco é super complicado, os flamencos sempre tocam flamenco, e tu vas a Japão, vas a qualquer parte do mundo e consigues gente que aprende a flamenco, ou seja, é complicada, mas há códigos, há maneiras de aprenderlo, e se aprende, e agora eu vou a Japão em um mês mais ou menos, e há grupos que fazem música venezolana, ou seja, gente que se entusiasma e que se aprende, digamos, os ritmos e que busca a maneira de conhecer e se apasionam por isso, ou seja, que não é certo que seja uma música demasiado complicada. Há muita música complicada no mundo, toda música é complicada, o que creia que é fácil está totalmente errado, não é fácil, nem sequer o fado, não? Você escuta fado e diz, ai, o fado é muito sencillo, não? É muito complexo, o fato de que tenha três acordes ou quatro acordes não quer dizer que seja fácil, há todo um código e coisas que são difíceis. E então, desde que eu, digamos, tomé consciência disso, eu tratado, digamos, de, para mim, é dizer, bom, eu recebo as influências, eu sou um homem aberto, não? Para aprender, para ter outras influências, mas isso vai ser algo que está ali, ao lado do que eu estou fazendo para mim, do que é minha música. Ou seja, eu tenho uma influência clásica, tenho uma influência de música brasileira, música colombiana, bom, diferentes músicas, música francesa, não? Mas eu trato de fazer música venezolana, porque para mim é o que eu sou, é o que mais parece ao que eu sou. Obviamente, um é livre de escolher, tu podes ser brasileiro e dizer, vou tocar rock, vou tocar tango, se te gosta, não? É a tua liberdade, não? Mas se tu te diz, se tu é um músico brasileiro, e tu, com música brasileira, pois tens que assumirlo, não? E vocês não têm nenhum problema com isso, os venezolanos são mais complicados com isso. E, lamentablemente, pois, nós temos tenido também falhas, falências, em quanto à documentação, não somos bons escrevendo, não somos bons gravando, ou seja, se gravam coisas, mas chega um momento, por exemplo, nos anos 80, houve muita produção, composição e coisas assim, nos anos 90 já foi mais repetição do que se havia feito, com novas versões. Hoje em dia, por exemplo, temos muitos músicos que tocam muito virtuosos, grandes maestros do quatro, dos diferentes instrumentos, da orquestra, etc., que têm uma técnica perfecta e são muito bons, muito bons intérpretes e tudo, mas que conhecem muito pouco da música tradicional, confundem os gêneros, ou seja, por exemplo, imagínate tu, dizendo, el choro, falando de um vals, entende? Isso é um choro, ou dices, isso é um chotis e isso é um cortachaca, ou seja, esse tipo de coisas, em Venezuela ocorrem porque os músicos se han aprendido as versões dos músicos que sim estudiaram isso, mas não têm o conhecimento hoje em dia, mas que estão apenas repetindo e fazendo e melhorando versões, mas sem ter conhecimento de base, e isso são coisas que, lamentablemente, ocorrem, mas que deveriam ser trabalhadas. Para mim é muito importante voltar e ter consciência da tradição, dos gêneros, da diversidade. Por exemplo, hoje em Venezuela todo mundo toca o merengue da mesma maneira, não? Há uma espécie de estándar, há uma, se diz tudo, checa, 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 checa. E quando tu escuchas as gravaciones dos anos 60, 50, gravaciones de merengue, pois encontras seis, sete maneiras diferentes de tocar isso. Então, por que não interessar e dizer, bom, vou buscar outro swing, vou buscar esta maneira, não? Por que se tocava desta maneira e não desta maneira, não? Há um pouco de... Há bastante trabalho por fazer, e acho que é interessante porque... Hablo da música em geral, mas a nível da mandolina tem que ver... Porque a mandolina venezolana, pois, é o instrumento que tocava toda essa música, não? E então, ademais, quando tu tocas mandolina, estás tocando um instrumento universal. A mandolina é um instrumento, junto com a guitarra, que acho que tem a grande vantagem de ser um instrumento que as culturas se apropriam, não? Porque é um instrumento que vem de Nápoles, não? Mas se tu a escuta em Brasil, Estados Unidos, Japão ou Venezuela, cada país tem seu estilo próprio. E o bluegrass não se parece nada ao mandolin de carioca, nem a mandolina venezolana, não tem nada que ver. É um instrumento totalmente autóctono. Eu sempre pensei que a mandolina era venezolana, que era um instrumento de aí, de Venezuela. E depois, quando eu estudiei a história e tudo isso, estou convencido que é venezolano. Sim. É verdade, e é brasileiro, e é americano, e é japonês, e, bom, e muitos outros sitos que um não conhece, não? Ou seja, cada país se o apropia. Então, justamente, ante essa evidencia, nós temos a missão de mostrar ao mundo nosso estilo. Então, agora, enquanto eu toco com uma mandolina alemã, toco com um plecto alemão, com cuerdas alemãs, não? Então, minha próxima missão para os próximos anos é tratar de codificar as técnicas autóctonas da mandolina venezolana, que acho que é um trabalho que seria muito interessante fazer. E ver como esses maestros produzem o sonido com esses plectos, como fazem os adornos, como fazem as variaciones, não? Que isso é um trabalho muito bonito, e ainda temos maestros que estão vivos, temos a vantagem, não? Em outros lugares os maestros estão mortos, não? Sim. Mas eles continuam vivos, e há tanto para aprender, não? Que é um trabalho muito psicológico e de aprendizagem que nos faria justamente querer mais esse instrumento e poder projetar melhor no mundo. Sim. Em Brasília temos uma cultura sobre o choro que muita gente acha que a única forma de aprender o choro é a roda de choro, informalmente e tudo mais. Por conta disso, passamos quase 100 anos sem material didático, sem estudos sobre a técnica, sem saber como Luperce Miranda recorria o plecto ou Jacó. Mas tivemos deponimentos de Jacó e Luperce falando do seu estilo. Mas não tínhamos até dois meses uma imagem de Jacó tocando a mandolina. Então, um músico chamado Jorge Cardoso, que está aqui também em nosso encontro, encontrou uma imagem de dois segundos, ou dois, ou dois segundos, onde Jacó está movimentando a mão e fazendo um salto na escala. Mas em 40 e tantos anos depois de sua morte, ou quase 40 anos, não tínhamos como ver Jacó. Então, mesmo assim, falando da mandolina, temos um livro, um método que é de Afonso Machado, que é um livro de 1981, e depois não tínhamos outra publicação que fala da mandolina. Hoje temos a mandolina de dez cuerdas com outra técnica, com outra influência, com outra maneira de tocar. A mão direita, as coisas que criou Hamilton a partir do ano 2000, 2001. E não temos ainda uma coisa concreta a respeito disso. Vamos em uma raça, como dizemos, de ouro e capturando as ideias, mas temos o mesmo problema, de certa forma, porque os músicos brasileiros saem, nascem em mais número que em Venezuela, podemos dizer, porque o Brasil é um país mais grande. Mas não temos um músico, temos poucos músicos, na verdade, que se dedicam a pesquisa, estudo e a escrever as coisas. Então, agora temos um barrilado em bandolim, temos músicos pesquisando as coisas, acadêmicamente também, não só tocando e ouvindo, mas fazendo uma pesquisa séria, capturando informações. Mas acho que os problemas culturais antes da música também influenciam para que isso no Brasil não tenha acontecido ainda. Mas acho que agora, talvez, com a internet, podemos chegar mais longe também. Porque hoje posso ouvir a sua música ou a música mais tradicional de Venezuela por internet. Há 15 anos, 20 anos, não tínhamos a possibilidade. Você mesmo conta que tive que ir ao norte, ao nordeste, ao oriente de Venezuela para capturar as informações. De outra forma, não poderia ter conhecido o ritmo, a história, a cultura. Claro, claro. Deixa eu perguntar a você quais são os ritmos venezuelanos e queria que descrevesse rapidamente, de forma técnica, assim, o compasso ou a levada, dos principais ritmos da música venezuelana ou da música que a mandolina mais toca em Venezuela. Mas, digamos assim, resumindo rapidamente, há compases em 3x4 e 6x8, que são, digamos, os mais utilizados. Há um compasso que se escreve geralmente em 5x8, que é o merengue, mas dependendo do estilo, eles escrevem em 2x4 ou 6x8. São cinco notas em um compasso que podem ser tocadas dependendo do estilo um pouco mais largo, ou de uma maneira ou de outra. E depois estão os ritmos binários, o 2x4, basicamente. Mas, a ver, a riqueza está baseada no nível regional. Por exemplo, há peças ou ritmos que se chamam da mesma maneira e que dependendo do sitio onde se toca, têm diferenças. Então, por exemplo, o joropo. O joropo é, talvez, a música nacional, se é decretado assim, aunque, bueno, é uma coisa muito subjetiva, mas o joropo se toca em todo o território de Venezuela. E também se toca em Colombia, porque há uma região, que é como a região gaúcha, para vocês, que é parte de Brasil e parte de Argentina, para nós é a região Llanera. A região Llanera está na mitad, digamos, uma parte muito importante em Colombia e uma parte muito grande em Venezuela. Sim. Em Colombia é importante, mas para os colombianos, a região Llanera é uma região secundária. Para os colombianos, a região mais importante é a região Andina. Têm duas cordilleras importantes. E as cidades mais importantes também estão nessa região. Bogotá, Cali e Medellín estão na região Andina. Então, a música andina, se toca com a bandola andina, o tip, a guitarra, é a música mais importante, digamos, de toda essa região. E, sin embargo, para nós, nós temos joropo em essa região, na região Llanera, mas temos joropo também no resto do país. E há um joropo central, um joropo oriental, um joropo guayanês, e cada, em cada sitio, o joropo é diferente. Então, basicamente, é um ritmo que tem 6x8 e 3x4 de maneira vertical e de maneira horizontal. Sim. Ou seja, que vai mudando a melodia. Pode ter dois compases em 3x4, depois um em 6x8, depois três em 3x4 e depois quatro em 6x8. Ou seja, vai mudando a nível horizontal. E a nível da estrutura de acompanhamento, o baixo sempre está em 3x4, o 4 e as maracas sempre estão em 6x8. Então, digamos que há uma hemiola vertical e uma hemiola horizontal. E aí, depois, de essa estrutura, que é assim explicada, é muito sencilla, tem toda uma variedade em quanto a forma. Interessante. E aí, o personagem, eu divido em dois grupos. Para mim, uns são os passagens e outros são os golpes. Os passagens são como composições. São como uma melodia única, como uma parte A, B ou A, B, C, mas que tem uma melodia definida. Mas também há outras que são os golpes. E os golpes são ciclos harmônicos, que podem ser de quatro compases até 16 compases. E esses ciclos harmônicos se vão repetindo de maneira indefinida. Tu vas fazendo variaciones, vas improvisando, e simplesmente se convierten em formas que tu podes repetir e variar, e cada um faz a sua maneira. Então, que é o que acontece com o joropo? O joropo, geralmente, tem o passage, que se toca primeiro, e depois se toca um golpe, para que tu puedas fazer o mais largo possível se a gente quer bailar ou se os músicos querem improvisar, etc. Entende? E depois disso, tem toda uma variedade de ritmos, o merengue, a dança, que é como um ritmo de seis por ocho. Está a contra dança, está, digamos, a polca, também, tem a guaracha, que é um instrumento, que é um ritmo relativamente novo, que vem seguramente da música colombiana, a música de radio, bailável, mas também os músicos começam a tocar e a componer. O merengue, o calipso, todos esses ritmos se vão tomando como base para composições de música instrumental. Esse tipo de música, junto com Cristóbal Soto, quisimos chamá-lo MCV, ou seja, música criolla venezolana. Um pouco como o MBP, como o MPP, MPP, MPV, porque justamente con isso englobamos, digamos, esse repertório que tem que ver com uma variedade de melodias e de ritmos, de gêneros, que são particulares de música instrumental. É música para ser escuchada, para ser bailada, mas que já quase não se baila. Como muitas músicas, todas as músicas de Bach, eram danças, mas já quando Bach as tocava, ninguém a bailava, ninguém a bailava uma burra de Bach, ninguém a bailava uma alemã. E a música venezuela é igual, o vals, o passo doble, o merengue, são músicas que a gente escuta, mas não baila, praticamente não se baila. O joropo, um pouco mais. Mas é música, basicamente, para ser escutada. E a composição, a esse nível, é bastante importante. Muitos músicos han composto, né? Eu aprendi... Tu dizes, tu eres autodidacta. Eu aprendi na escuelas de música, mas também sou autodidacta. Eu também aprendi muito, vendo, imitando, observando os músicos tocar. E, finalmente, eu me di conta que todo o repartorio que eu conhecia eu tinha na cabeça. Entende? E quando eu tocava... E os músicos... Eu digo, a ver, acompáñame a tal peça. E a gente, pois, me acompanha. Um músico... Eu digo a Leo, acompáñame. E ele me acompanha. Aunque não conheça a peça, ele intuye, busque a maneira de arreglar, de acompanharme. E isso é... Com todos os músicos é assim, em Venezuela. Nós nunca... Eu nunca toquei partituras de música venezolana. Nunca. Mas quando eu vim à Alemanha, quando eu vim à França, me di conta que se eu queria dar a conhecer essa música, tinha que ter partituras. E, nesse momento... Música popular. Eu comecei a transcribir. Eu já, em Venezuela, havia feito algumas transcrições, porque eu tinha a ideia de fazer um quaderno de partituras, que nunca publiquei, mas fiz algumas. E, depois, me di conta, pois que... Quando eu escrevi, eu escrevi a minha versão, eu volví a ler... umas semanas depois, e eu cambiava os ritmos. Eu dizia, ah, não, esse ritmo não é assim, é assim. E é assim. E, depois, eu volví a ler... um mês, dois meses depois, e eu volví ao ritmo inicial, ou cambiava a outro. Então... Sim. Que significa? É que a música está viva. Tu escreves de uma maneira, e já, depois, não parece que este bem. Tu nunca vas escrever uma versão de um choro, tu digas, esta é a versão do choro. Ou seja, são somente ideias, são somente ideias, e depois, depois, já... te das conta, pois, que... que... que isso não é assim. E isso, justamente, é uma riqueza. E nós temos que também advertir que a partitura é uma ajuda, mas não é algo fixo. Mas nem todo mundo vai ter como, digamos, a habilidade de ouvir e tocar, e se temos a partitura, podemos comunicar a mais gente que não vai ter condições para sacar a música da gravação, por exemplo. Então, ampliamos a... como digo em espanhol, ampliamos a possibilidade, porque mais gente vai ter acesso a essa música. Claro. aqui é um trabalho valioso, valiosíssimo. E é necessário. Para fazer um registro. Sin embargo, tem que ter... tem que ter... tem que ter claro, que a partitura não é algo absoluto. E não é para a música clássica, de fato, nem a barroca. O sea, era somente... como dizer, o jazz. Ou seja, é únicamente uma ajuda. Mas depois, o estilo, o swing, o que tu le pongas, é o que cada músico le pone com sua personalidade, com sua experiência, com suas limitações também. Então, isso é importante. E essa riqueza, nós, como músicos, como intérpretes, como pedagogos, temos que mantenerla. E eu acho que é importante fazer a salvedade. Aunque publiquemos, um livro de partituras, pois já de uma vez dizer, ou seja, isto pode fazer assim, mas também pode fazer dessa maneira. E me gusta, quando vejo, de repente, gente que faz esse tipo de coisas, quando grava, quando grava, por exemplo, um play alone, grava com alguma diferença. Não grava igual. Porque justamente, é isso que é a riqueza. Tu escuchas a Jacob, escuchas a primeira parte A, quando ele repite, já não tem outra maneira de frasear. E isso é o bonito, e isso é o importante. E justamente, nos conservadores, muitas vezes se é olvidado isso. Quando a gente repite, repite igual. Se não, se tu repites, já, tem que fazer algo diferente, porque se não, a gente diz, é aburrido. E como intérprete, tem que fazer também. Tem que haver algum acorde, alguma articulação, algum acento que te diga, ok, algo novo, te recrea o interesse. Para mim, é sido, digamos, uma leção de humildade, tratar de escrever isso. Porque, se dá conta, que é toda uma riqueza, que é impossível. Ou seja, a lo mejor é possível, mas seria muito difícil, muito trabalho, escrever cada uma das coisas. E, escutando a estes maestros venezolanos, que não são, muitas vezes, grandes virtuosos. Há um maestro que conheço, que se chama Rafael Ruiz, que é um senhor, é um cabalheiro, é uma pessoa, um cabalheiro de verdade, dos antigos maestros, da música, e caraqueño. E então, ele toca, e eu escuto, cada vez que repite uma frase, ela faz diferente. Cada frase, ou seja, cada dos compases, você vê a partitura, ela faz um adorno para cima, ele faz um acento para embaixo, ele muda o color ou seja, é um maestro e tudo isso o faz de maneira autodidacta porque ele nunca é ido ao conservador então, essa maneira, esse estilo é o que a mim me interessa neste momento de minha vida tratar de codificar, tratar de descobrir aprender, para justamente poder registrarlo e escreverlo e tratar de que os novos mandolinistas ou a gente se dê conta de essa riqueza e não passe ao lado dela tratar de como que de enriquecerse de isso e poder justamente aportar também no mundo da mandolina global Bom, quando estive em Metz fui a visitar Aikopi e queria que falasse um pouco desse trabalho e como se dá essas classes e essa gente que vai de outros países ali também a estudar a mandolina aprender música e recuerdo que tocavas um concerto na peça na composição de um músico venezolano creio que toca tu músicas também ali numa formação mais camerística com 20, 30 mandolinas e também guitarras abra um pouco para nós como é essa escola podemos dizer assim que toca música para bandolina em França com um professor venezolano que traga toda essa pagada toda essa experiência para o país em toda a França de difundir a música venezolana em 2011 eu publiquei um quaderno com composições minhas cada uma sobre um ritmo venezolano da música da MCB então compuse um merengue um joropo um passo doble um calypso entende? as puse em uma com partitura melodias simples com o cifrado com os acordes e também havia um CD com a gravação e também sem a mandolina play alone então eu levou isso o vendi e esse mesmo ano se fez um encontro de orquestas de mandolina porque é uma tradição na Europa e muitas orquestas de mandolina desde hace um século existem orquestas com mandolinas e guitarras e então nesse encontro me invitaron para ir a tocar e para dar clases e eu escolhi dar clases de música venezolana propuse um taller de música de MCB e então me di cuenta que havia um interesse por os mandolinistas que tocavam nessas orquestas que tocavam música italiana música clásica música alemana etc por descobrir outra música e então quando terminou esse encontro muita gente me perguntou quando voltas a dar clases e tudo e então eles propuse a partir do ano que vem eu naquele momento vivia em España e a partir do ano que vem quero vir uma vez por mês fazer um encontro e que a gente venga aprenda outras coisas também aprenda de técnica aprenda de digitación aprenda de estilos repertorio e também talvez um trabalho de orquesta diferente e comecei por exemplo a trabalhar acordes com as mandolinas aqui para para músicos populares os acordes é algo esencial mas muita gente pode tocar mandolina na Europa sem conhecer un solo acorde não tem ideia da harmonia do acompanhamento então por exemplo comecei a trabalhar com eles isso comecei a trabalhar técnicas clásicas sonido a maneira de coger diferentes técnicas de plecto etc e também começamos a trabalhar com a orquesta outras músicas que eles estavam acostumbrados a tocar e esse grupo foi crescendo e são gente que toca mandolina ou guitarra em orquestas desta região alguns vêm 300 km uns 50 km mais longe que vêm uma vez por mês a participar de este projeto então se chama ICOPIS Academia Integral de Corde de Pansé ou seja de Cuerdas Pulsadas e e pois a ideia sempre foi tratar de ofrecerles uma formação continua porque alguns de eles têm professor muitos de eles han aprendido de maneira autodidacta pero todos são mais ou menos curiosos de conhecer coisas então se aproveitou quando vem algum músico por exemplo quando tu vim ou quando vim Masata Kajori um amigo japonês e outros amigos também venezolanos eles han tocado han apresentado algumas peças han feito tocar a gente e isso também a gente dá uma visão amplia do instrumento alejado de digamos de o que eles estão acostumbrados a ver em suas orquestas cada orquesta tem uma personalidade cada orquesta tem um repertório mas sempre geralmente é algo cerrado a gente segue o que o diretor a linha de direcção mas mas quando vim a esse tipo de encontro a ideia é que vean outro tipo de trabalho e conhecerem outros músicos que toquem diferente e que cada uno possa aprender algo novo então é um pouco a ideia de este projeto o formato da mandolina venezolana tem algo parecido por exemplo com a mandolina brasileira como é o formato da politana redonda como o bandolim brasileiro mas o bandolim brasileiro tem uma espécie de arquitectura que característica no pero venezuela é máis pequena não é tan estandarizada e e e bueno se afina igual que uma mandolina napolitana sol rel a mi no hay gente que toca tambien la con cinco cuerdas con diez cuerdas pero tradicionalmente son ocho cuerdas algunos en alguna cuando yo iba para oriente por ejemplo había maestros que tenían los bordones octavados tambien o una de las cuerdas octavadas el plectro es un plectro fino generalmente tambien tipo de guitarra eléctrica o de caray de tortuga pero vamos a ver no hay no hay un modelo único de bandolim hay diferentes tipos de construcción dependiendo del luthier llegando al final del bat papo de esta entrevista quería preguntar donde la persona encuentra tu Ricardo Sandoval en la internet donde puede ir tu música o saber más de tu carrera de tus proyectos y fue uno de la música de Carlos Sandoval en la internet cuando apenas apareció hice uno muy sencillo pero digamos que funcionó porque podía darme a conocer etc sin embargo lo que me cuesta es mantenerlo actualizado como tu lo sabes y tu lo haces muy bien pide muchísimo trabajo mantenerse al día y produciendo y ahora además el problema es que todo está muy fraccionado el esfuerzo tienes que escribir en twitter tienes que escribir en facebook tienes que escribir en pues en tu blog tienes que escribir en el sitio web tienes que escribir o sea pues lo que he hecho que sean grabaciones de conciertos o de cosas así están en youtube si buscas Ricardo Sandoval mandolina bandolina lo que sea pues se consiguen muchas cosas eso creo que todavía está allí vigente pero el esfuerzo lo compartí con otros amigos mandolinistas justamente después de un encuentro en el 2011 de mandolinistas en Venezuela donde se habló de la necesidad de dar a conocer la música venezolana y entonces en ese momento yo le propuse hacer un blog para difundir las transcripciones de música venezolana y arreglos y cosas lo que uno quisiera hacer y se llama bandolina de Venezuela bandolina de Venezuela y es un blog un blog de blogspot hay otro blog que es el mismo blogspot pero con bandolas bandolas blogspot.com ese fue uno que yo hice y donde se pueden también descargar cosas y la gente también me puede escribir directamente generalmente muchos venezolanos o colombianos me escriben para pedirle partituras de mis piezas o alguna cosa que haya tocado alguna cosa que toque en el YouTube y las mando sin ningún problema Ricardo quería que dices como es o como ves eso primero en la ban encuentro nacional de bandolinistas bueno a mi me parece que que es una iniciativa muy loable y muy interesante porque pienso que es un error y trabajar solo ok pienso que cada uno de las personas los mandolinistas los músicos son apasionados somos apasionados por naturaleza nos encanta algo cuando nos metemos algo en la cabeza pues queremos ir hasta el fondo queremos descubrir aprender y pues muchas veces podríamos ir más lejos si hubiera mayor comunicación y digamos lo que uno haga pues compartirlo y que lo otro pueda digamos mejorar complementar que haya discusión también que haya debate sobre sobre temas sobre la música sobre la técnica sobre todas esas cosas obviamente obviamente con respeto pero tampoco con devoción ¿no? el respeto es respeto pero también tiene que ver confrontación para que las cosas avancen ¿no? y entonces yo admiro muchísimo una iniciativa que ya tiene muchísimos años que es la lista bandolinistas ¿no? de Yahoo porque amigo Fernando que también estará en ese encuentro pues eso ya existe hace muchos años y yo la sigo desde el principio ¿no? y me parece interesante porque ahí se ha hablado de partituras se ha hablado de técnicas se ha hablado del mediador se ha hablado del captador se ha hablado de muchísimas cosas y eso pues digamos ha motivado a que las cosas digamos que haya intercambio por ejemplo yo sé yo te conozco yo he visto que tú has participado mucho allí Jorge Cardoso también ha participado muchísimo sobre la historia sobre por ejemplo la bandolina italiana o sobre de repente el estilo de la bandolina el bandolín de 10 cuerdas o sea ese tipo de cosas no hace sino una ayudar y hacer un progresar la práctica de la bandolina a todo nivel entonces un encuentro creo que es importante en la medida en que realmente haya un intercambio o sea y cada uno de nosotros cada uno de los músicos o sea la bandolín tiene cosas que aportar entonces hay que ir aunque uno vaya virtualmente ¿no? o presencial de manera presencial uno tiene que ir con cosas que quiera compartir y también aprender a conocer entonces pues eso eso hay que hacerlo porque porque hoy en día la manera de comunicarse es tan sencilla ¿no? fíjate como estamos ahora hablando a tantos kilómetros de distancia por Skype y ahora es tan sencillo uno tiene todo en PDF tienes un MP3 antes tenías que conseguir un cassette y pedir una copia del cassette para tenerlo en tu casa y lo guardabas como un tesoro y pienso que debemos multiplicar las maneras de compartir pienso también y soy un defensor de la piratería o sea yo mismo soy compositor ¿no? pero creo que la piratería es es necesaria hoy en día es un derecho es un deber ser pirata porque si nosotros decimos ah bueno quiero quiero tener el libro de Jacob yo tengo el libro de Tocando con Jacob me encanta ese libro ¿no? es un tesoro tener eso a nivel histórico a nivel de la partitura es una maravilla pero he tenido la suerte de adquirirlo porque un amigo brasileño me lo envió ¿no? pero aquí cualquier persona no lo puede tener o en Venezuela ¿no? y entonces por respetar la editorial de eso ese material no se va a difundir no me parece ese material hay que escanearlo hay que transformarlo en EDP3 y difundirlo eso necesito además yo también fui estudiante ¿no? pues ahora yo tengo mi salario y vivo relativamente bien pero cuando yo fui estudiante yo me gradué en Venezuela con puras fotocopias y no fue porque no tuviera dinero para comprar el libro sino porque no llegaban los libros a Venezuela en ese momento lo que llegaba era mi profesor tenía sus libros lo había comprado pero hacía fotocopias para los alumnos ¿ok? y yo después cuando llegué a Alemania que muchas veces compré libros que ya tenía fotocopiados porque yo quería tener el libro ¿no? ¿ves? pero o sea no es la piratería es falso o sea no es que ah porque tú tienes el EDP3 no te vas a comprar el disco no si te gusta un disco lo tienes en EDP3 te quieres comprar el disco tenerlo en tu casa y lo vas a querer ¿no? ¿entiendes? es una cosa pero no me parece criminal que un estudiante muchas veces que gente que vive que estudia y que son apasionados de la música que tienen muy poco dinero ¿no? que le digas ah no tú no vas a acceder a este material porque tú tienes que pagarlo ¿no? o sea no es lo mismo no es lo mismo si uno es profesor si alguien tiene un salario o tiene una beca quizás ¿entiendes? que si alguien es un estudiante pues no puede pagarse eso o sea pienso que las cosas tienen que manejarse primero por allí y luego a nivel de lo que es práctico ¿entiendes? yo quiero comprar el libro tal que salió en Brasil pero si no lo puedo comprar porque por Amazon no lo venden y si lo pido a Brasil pues no me lo envían porque es difícil porque el envío el porto es muy caro y la compañía no lo quiere enviar pues bueno me van a quiero un pdf por lo menos ¿no? y ya después cuando lo pueda adquirir lo voy a adquirir y así con todo ¿no? pienso que es necesario y la batería hace falta o sea es necesario todos esos materiales tú me hablabas por ejemplo del libro de Alfonso Machado ese libro se puede comprar por internet ¿ok? yo lo tengo de hecho pero hay unos métodos de mandolina que fueron publicados en Brasil a principios del siglo XX pues ese material por ejemplo no se puede conseguir hoy en día entonces bueno hay que escanearlo y ponerlo a disposición de la gente entonces ya la música de la mandolina del siglo XVIII que está en la biblioteca nacional de Francia y muchas otras músicas pues están pasando así han pasado entre los profesores de mandolina clásica ¿no? y entonces pero no se publican están allí están por allí pues yo lo yo lo escaneé todos todos están en internet ¿entiendes? y ahora tú ves el ISMLP el Petrucci consigue un montón de música también pues toda esa música eso tiene que circular si uno le interesa uno tiene que acceder a esos materiales si yo estoy de acuerdo y también soy compositor y tengo en mi sitio web una posibilidad de que escuchen todo el disco no apenas 30 segundos pero todo el disco pero no descarregan solo escutan pero está ahí sin custo y al lado pueden comprar el disco y hacer download hacer bajar para el computador descargar por 10 reales 10 pero no tengo tantas vendas en este formato do que tengo las personas pidiendo otro día un bandolinista brasileño compró 4 CDs y pagó el 20 reais no 10 20 el dobro y compró 4 y las costas del correo porque compró para él y para sus colegas del conjunto entonces creo que la pirataria también en este formato soy a favor y mismo como compositor yo digo no doy mi disco para los amigos eso que está aquí no doy gratuitamente doy un link para que descarguen y pueden compartir a vontade no tengo problema con eso no voy a ficar más pobrecito porque más personas conocen mi música al contrario quizá una persona que puede conocer y puede gustar y puede crear una oportunidad que no se crearía también si no tuviese el disco y notaría también si no me conociese por la internet entonces creo que la información tiene que ser difundida antes de cualquier comercio y después el comercio el dinero se 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 digamos si a alguien le gusta tu disco y lo escucha aunque lo tenga en mp3 aunque de repente alguien se lo pase de todas maneras el día que te ve en un concierto te lo va a comprar y me gusta y quiero tener el disco y quiero que me lo firme y todo y además pues yo también he producido mis discos yo sé lo que cuesta cuesta mucho dinero producir un disco es mucho trabajo verdad pues cuando veo un grupo que lo produce también yo quiero comprarlo entiendes porque yo digo bueno yo sé lo que a ellos les costó hacerlo pues yo lo voy a comprar también bueno Ricardo tengo mucho que agradecer por estar ahí con nosotros por hablar de tu historia por hablar de tu música de la música venezolana de la mandolina muchas gracias de corazón estoy muy contento que aceptase estar ahí hablando de todas esas cosas creo que para el bandolinista brasileño hará muchas descubiertas y tendrá cosas a pesquisar a partir de esta conversa y creo que tu participación como un músico tan cualificado y también con mucho conocimiento y un exímio bandolinista puede darnos más vontade de conocer la música sulamericana latinoamericana el bandolin en otros formatos con otros estilos entonces creo que las informaciones que tú dijiste son cosas valiosísimas para el encuentro para el bandolin aquí en Brasil creo que para el bandolin en Venezuela también primero en Aban ficou más rico con tus palabras y con tu contribución entonces mucho obrigado muchas gracias y deseo todo el suceso a ti que es un cara una persona fabulosa y que me recibió muchísimo bien cuando tuve ahí tu casa en Francia entonces no tengo palabras muchas gracias por tu participación aquí bueno muchísimas gracias a ti por tu invitación para mí ha sido un placer haber conversado contigo y con todo el público del encuentro de bandolinistas y pues te felicito a ti por esta iniciativa y pues solamente espero que que este contacto se multiplique y que realmente quede quede la iniciativa y quede el deseo de compartir y de aprender y difundir todo el trabajo que se hace desde Brasil hasta el resto del mundo gracias obrigado Ricardo un abrazo un abrazo chao un abrazo un abrazo